Olá pessoal, bem-vindo a mais um vídeo tutorial do canal Silvoreto CX E hoje eu trago pra você o cartão Santo André SX É isso mesmo, né? Primeiro o cartão que chegou aqui no meu endereço esses dias E agora pessoal, eu estarei abrindo aqui juntamente com vocês Pra você ver aqui o design dele É um design bem inovador, né? Bem completo E eu te mostro agora aqui no canal, passo a passo, tá bom? Então, já deixa o like no vídeo Se inscreva no canal E vem comigo! Bom pessoal, eu vou estar abrindo aqui Vocês podem ver, ó Ele vem aqui nessa embalagem, né? Inclusive eu já abri aqui ele, né? Pra poder estar tampando a senha E aí vem nessa embalagem aqui, ó Vem com essa proteção, né? Chegou o seu cartão SX E aqui pessoal, ele vai te falar aqui, né? Algumas informações, né? Fique livre de anuidade Existem duas possibilidades, né? De você ficar isento aí da anuidade A primeira é acumulando R$100,00 de compras, né? Na função crédito a cada mês, ok? E fazendo isso, você fica isento da anuidade Que é R$30,00 e pouco, né? Que você vai pagar E a outra opção, pessoal É você cadastrar, né? O número do seu telefone Juntamente com o seu CPF E a chave PIX, né? E aí você fica isento, né? Dessa anuidade aí pra sempre E aí você tem descontos esfera Vai de Visa, né? Você ganha descontos especiais Quando você faz alguma compra Pra mais informações Você pode entrar nesse site, ó Vai de Visa.Visa.com.br Ok? Aproximou ou passou, né? Que é a função NFC, né pessoal? Aproximação Você pode aproximar o seu cartão E se a conta Se a sua compra for abaixo de R$50,00 Você aproximando o seu cartão Ele já passa direto, né? E se for acima de R$50,00 Aproximar o cartão Você digita a sua senha, ok? Muito bacana essa função No próprio aplicativo Você pode estar bloqueando Ou desbloqueando essa função, né? Tem um cadeadozinho Que você pode bloquear Na hora que você quiser, né? Por meio de segurança, ok? E tem a opção Compras em sites e aplicativos, né? Você pode estar Utilizando o seu cartão virtual Através do aplicativo E fazendo as suas compras, né? Isso é uma forma de trazer Mais segurança aí para o cliente, né? Segundo o banco informa E aqui também tem os benefícios Do QR Code, né? É o aplicativo aí também Que é bem legal, né? Te informa aí O vencimento da sua fatura Quanto você tem disponível em limite E muito mais, ok? E agora, pessoal Virando aqui nosso verso A gente tem o nosso cartão, né? Que vem colado aqui, ó Show de bola, né? Aqui é a minha senha Acabei tampando aqui E esse é o nosso famoso cartão SX, né? Cartão aí exclusivo do Banco Santo André É o que eu utilizava aqui, pessoal Era esse Santo André Free, né? E aí fui lá no banco, né? Pedi para cancelar esse E ativar esse, né? O SX Que é um cartão novo, né? Tem mais benefícios E é mais fácil de se utilizar, né? Pela essa função aproximação Que é bem legal, né? Bem interessante E agora eu vou te mostrar, galera Como a gente está desbloqueando Esse cartão no aplicativo Do Santander Way, ok? Então, vem comigo Hoje eu vou estar te mostrando Como desbloquear o seu cartão SX aí do Santo André É um cartão múltiplo, né? Acabei de receber esses dias Ele vem tanto na função débito Quanto na função crédito, ok? E para utilizar É muito simples, né? Basta estarmos Basta estarmos desbloqueando, né? Aqui no aplicativo Way, né? Se você não tem Vou deixar aqui na descrição Para você estar baixando esse aplicativo E aí você vai ter o controle Dos seus gastos aqui, né? Você pode ver a sua fatura O seu limite disponível E muito mais, ok? Então, vem comigo Para desbloquear Você vai vir aqui em opções No lado direito superior E aqui você vai deslizar Esse cadeadozinho para a direita Para estar ativando O cartão múltiplo, ok? Aí aqui ele fala, galera Desbloquear cartão múltiplo Confirme algumas informações Para finalizar esse processo Aí aqui a senha do cartão E em seguida A data de validade, né? Aí você vai estar confirmando Ok, galera Aqui foi validado, né? O ID do cartão Bom, pessoal E aqui aparece Cartão desbloqueado Utilize seu cartão online Em lojas virtuais Sem custo E mais seguro Em sites, aplicativos E assinatura Como músicas e TVs, né? Então já está aí tudo certo Viu, galera? Desbloqueado o cartão Agora você pode estar Utilizando aí Para fazer As suas transações, ok? E aqui você pode Estar avaliando, né? Aí dá uma nota aqui Para o aplicativo, né? E eu vou avaliar mais tarde Bom, pessoal E aí eu vou mostrar Para vocês aqui O saldo do meu cartão, né? Vocês podem ver aqui, ó O valor que está em aberto É 734, né? E o limite disponível Está zero, né? Porque eu fiz aqui Algumas compras, né? E acabei utilizando O limite total E outra dica, galera Importante Que o Santander Dá para você É você estar sempre Que possível Utilizando o limite total Do seu cartão, né? Fazendo isso Você mostra para o banco Que esse limite É incompatível com a sua renda Com seus gastos, ok? E automaticamente O banco vai estar disponibilizando Para você Mais limites no cartão, tá bom? Então Essa é uma das principais dicas Utilizar bastante O seu cartão, tá? Sempre o limite máximo E claro, pessoal Pagar as faturas adiantadas Antes do vencimento E outra coisa Se você puder Colocar em uma vez É melhor ainda, tá bom? Isso vai fazer Com que o sistema entenda Que seu limite Realmente deve ser aumentado Pela necessidade, ok? E basicamente Esse é o vídeo Espero ter te ajudado Se gostou Já aproveita aí Para se inscrever no canal Para ativar as notificações E deixar aquele like Para estar fortalecendo O nosso canal, tá bom? Valeu Tamo junto E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau